A Pagu, porque é uma musa rebelde e é musa desde os 13 anos de idade. Ela foi jornalista, poeta, desenhista, tradutora, roancista, foi cartunista, diretora e crítica de teatro e sempre uma incansável incentivadora cultural. Bom, e foi militante política. Bem-vindos ao albergue! Eu sou Edilane e esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Pagu, até onde chega som. Essa peça é um monólogo sobre a icônica Pagu. Sim, apesar dela ser icônica, ela é muito esquecida pela história do Brasil, né? Pouco se sabe sobre Pagu. Então, ao ir assistir uma peça sobre Pagu, a gente vai com grandes expectativas de que vai ter respostas sobre a história dela. Mas essa peça acaba sendo totalmente surpreendente, porque ela faz uma miscelânea da história da Pagu com a atriz Marta Noville. E essa parte da miscelânea é o que torna tudo muito mais interessante. A Pagu, por si só, já é uma figura interessantíssima. Mas conforme a gente vai assistindo a peça e vai percebendo que, apesar de muito distante, não só cronologicamente, mas também com relação à personalidade, elas são muito próximas em alguns aspectos. E são próximas não por terem semelhança nisso, naquilo. São próximas por serem mulheres. A personagem Pagu já nos traz um peso muito grande por toda a responsabilidade de história que nós sabemos que ela tem. Mesmo que você fale, nossa, a cidade que você já pagou. Você faz alguma ideia de que ela foi muito importante. Nesse peso que ela traz, a história da Marta já é o oposto. Não que não haja peso, mas há uma leveza no jeito de contar. Porque ela conta justamente o puerpério dela durante a pandemia. E o puerpério, por si só, já é algo que também é muito temido pelas mulheres. Mas a Marta consegue conduzir isso de uma forma engraçada, de uma forma que a gente tem identificação, mesmo sem ser mãe. E é um excelente fio condutor da peça. A peça aborda diversos assuntos. Maternidade, machismo, a mulher, antigamente, a mulher hoje em dia. Ela é bem profunda, apesar do humor que ela carrega na peça. Peça é complexa, gente. Não porque você vai, ah, não vou entender. Mas porque ela vai te causar muitas sensações. Ela te remete a um ícone histórico. E ela te remete ao contemporâneo. Ela te remete a uma mulher real. Na verdade, há duas mulheres, né? Mas ela também te remete à mulher real que está contando agora. O que ela está vivendo hoje. As dores de hoje. E o machismo que persiste, que perdura, apesar de Pagu ser uma pessoa, pessoa que nasceu em 1910. E que lutou até 1966, que foi quando morreu. Então, apesar dessa distância cronológica, o machismo e o patriarcado permanecem persistindo, apesar dos esforços, grandes esforços das mulheres, principalmente das feministas. Pagu foi muito criticada por ter deixado sua família, seu filho pequeno, pela luta militante, né? Pelo que ela acreditava ser o melhor. Esse questionamento não surge quando se trata de um homem. Um homem abandonar sua família para viver seu sonho não tem um peso tão grande quanto uma mulher. Esse é um traço ainda muito persistente do machismo, né? Em nossas vidas até hoje. A minha vida particular não tinha nenhuma importância. Eu vivia para a minha luta. Não sentia nenhum abatimento físico. Achava-me de uma resistência brutal. Pensava pouco em minha vida particular, mas pensava algumas vezes. Não tinha notícias do meu filho, mas com medo de me comover, com isso, afastava todo pensamento que me chamasse a atenção para esse lado. E Pagu é uma referência na história, principalmente no feminismo, porque ela foi uma das pioneiras ali para lutar contra o patriarcado. A peça se dá em decorrência ao manuscrito, que a Pagu escreveu quando ela estava presa. E uma das vezes que ela ficou presa, ela foi mais de 20 vezes presa. Em 1931, a Pagu foi presa. Foi a primeira mulher brasileira que a legisla tem sido presa por militância política. Então, uma dessas vezes, ela escreveu esse manuscrito. E esse manuscrito foi leiloado. Em um dado momento, a Marta Atriz foi para um bar sozinha, e ela vai contando como esse manuscrito chegou na mão dela e como ela se transformou isso em teatro. E essa peça, ela vai interpretando tanto Pagu, como interpretando a própria vida dela, né? Então, ela como mãe, os percalços que acontecem durante uma maternidade, e ela vai interpretando tudo isso. E essa diferença de Pagu e Marta é totalmente marcada pela iluminação. Sem iluminação, essa peça teria sido totalmente outra. A iluminação é primordial e ela é precisa. Nossa, ela é incrível. Que iluminação maravilhosa. Porque no momento que ela está terminando uma palavra, já vem a iluminação para situar do que vai acontecer posteriormente. Então, é impecável. Como a Neném falou, esse manuscrito chegou até as mãos da Marta. No momento que ela recebeu, ela leu, mas ela não sabia muito bem como transformar isso em dramaturgia. A forma como ela fez, que ela conseguiu, depois de alguns anos, maturando aquele manuscrito, a forma que ela conseguiu conduzir foi muito, muito inteligente. Porque ela acaba conseguindo contar a história da Pagu, ela narra trechos inteiros do manuscrito, e ela consegue mesclar de uma forma muito fluida a história da vida dela. E isso fez com que a dramaturgia criasse corpo, e tivesse essa condução que foi muito primorosa. Eu achei a peça muito instigante. Ela nos deixa, assim, com muita vontade de saber, tanto da Marta quanto da Pagu. Eu saí de lá com muita vontade de saber mais, de conhecer mais, porque o que eu sabia da Pagu, até agora, até o momento, ainda é muito raso, até mesmo pela escassez de informações que a gente tem aí na nossa história. Mas a gente fica, pô, que mulher importante foi essa? E isso se dá pela forma narrativa da peça. A peça narra de uma forma que a gente fica, assim, querendo saber, eu quero saber quem é a Pagu, e também quero saber quem é a Marta. Aliás, Marta, vamos ficar amiga, porque você parece muito dó. E aí a gente fica, assim, essa coisa, quem são essas mulheres? E a Pagu, né, por ter sido esse ícone tão, tão importante, a gente fica, quem foi a Pagu? O que ela realmente fez de importante? A gente vai estudando e vai lendo e fala, caraca, ela era incrível. Ela era não só aqui no Brasil, como ela era internacional. Isso a gente só pôde descobrir depois de assistir a peça, porque nos traz essa sensação de quero saber mais. E ela realmente é muito mais. A Pagu, ela é extremamente instigante mesmo. E é o que a Lidia falou, dá vontade de você buscar mais conhecimento, dá vontade de você descobrir tudo sobre a vida da Pagu. Pagu é uma mulher totalmente à frente do seu tempo. É uma mulher que foi revolucionária ao máximo. Então, assim, hoje, se temos alguma conquista, com certeza se deu a Pagu. E é uma história que a gente tem que procurar saber mais. É uma história que vale a pena assistir. Então, realmente, pra você que ainda não for assistir essa peça, vá assistir Pagu. Vá assistir porque essa é uma peça importante. Vá, quem for de escola, professor de escola, vai, leva a turma do colégio, sabe? Porque tem que ser estudado, tem que ser visto. Quanto mais gente, melhor. Então, divulga pra geral, porque essa peça é muito importante. Então, é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. Também tem nossas redes sociais, facebook, twitter, instagram, tiktok, kawaii. Tudo arroba aberto 72. Como a gente sempre fala por aqui, Vá ao teatro, tchau! Pagu tem olhos moles, olhos de não sei o quê. Se a gente não está perto deles, a alma começa a doer. Ai, Pagu. É. Dói, porque é bom de fazer doer. Tchau, tchau! Tchau, tchau!